Voltamos a apresentar Pandeirada De volta! Opa, a pessoa já engasga na entrada, mas acontece, ao vivo tem essas coisas, mas enfim Estamos aqui com o segundo bloco do Pandeirada, o melhor programa esportivo da Jave Rádio do Brasil, ziu, ziu Edição 330, que quer dizer o que? Eu não sei, eu preciso de algum significado pra esse 330 Ah, o pior que eu descobri um agora, meu Deus, meu Deus do céu, não, tem a ver com o próximo assunto Que era o número do carro que foi o Victor e Lane, pelo amor de Deus, eu, eu, ah, meu Deus do céu Tem que parar, né, vambora, vamos começar este show de horrores que foi as 500 milhas de Indianápolis Vai, meu querido, solta a vinheta Indy 500, Fórmula Indy E aliás, pessoal, eu vou confessar um negócio pra vocês Na hora que a gente tava aqui fazendo a gravação, eu achei que era outra vinheta Depois que eu vi o programa, eu pensei, não, a vinheta é Indianápolis Se o Rodrigo muda a vinheta sem a visão, eu ia matar ele A culpa não é minha Não sei, né, Rodrigo, você tem uma coisa de bancotar minhas músicas e enfim A gente come com o YouTube Centésima quarta edição das 500 milhas de Indianápolis Assim como aconteceu em 2017, né, Rodrigo? Foi em 2017? Assim como aconteceu em 2017, eu caí na besteira de ver a corrida Junto com a Janá e dessa vez não foi na casa do tio Vi, foi na casa dela mesmo E assim como em 2017, tivemos a participação do nosso asturiano favorito E também tivemos a vitória dele, né, do japonês voador Takuma Sato Que estampa pela segunda vez a cara dele no proféu Borg Warner E... Ô, Erick, faltou uma coisa, peraí, faltou uma coisa E em 2017, este que vos fala também cravou a vitória do japonês Erick, Erick, e assim como em 2017, ele continuou sem ganhar dinheiro Aliás, sabe como estavam pagando para o Tato? 14 para 1 É, 14 para 1 Queridos ouvintes, 14 para 1 Portanto, digo a vocês que nos ouvem Se você quiser alguns palpites e acreditar nos meus chutes E fazer alguma coisa, tipo, se der uma boa grana 50-50 Me chama, me chama que eu vou Chama no privado Erick, certeza, certeza, tipo certeza, igual aquele meme Que Takuma Sato agora está no avião Ele deve estar cantarelando agora Ele até mudou o nome da música Ele vai mudar no cartório o nome para Takuma Delosato A segunda vez que o Alonso... Ou tirar foto com o outro anel na outra mão Ou falar assim, Hamilton, sou maior que você Pô, eu marquei o Hamilton, será que ele vai pedir para ver o anel do Sato? Isso ficou estranho Mas, Erick, é uma coincidência apenas É a segunda vez que o Alonso participa É a segunda vez que o Alonso sai frustrado da prova A primeira por causa da Honda, a segunda por causa da ruindade da prova dele Aliás, a ruindade da Chevrolet Nunca se viu um domínio tão grande de um motor em cima de outro Quanto foi nessa edição de 2020 A Honda deu um passeio em cima da Chevrolet Que foi vergonhoso Beirou a vergonha Porque a Penske não andou nada Era melhor ter ficado fora do grid, igual a 95 Do que ter feito aquela prova xexelenta Onde o Neil Garden teve que fazer das tripas coração Para conseguir um resultadozinho decente O Alonso que estava se contentando para terminar na volta do líder Acabou que nem isso Nem conseguiu terminar Acredito que o Alonso vai voltar num futuro Ele vai voltar O Alonso vai encarar esse desafio da Renault Ele vai tentar de novo, ele não é doido Ainda mais se acontecer Se acontecer do Montoya ganhar Porque é o único que pode hoje ganhar Não vejo outro piloto tentando vencer corrida nas três Quem que já venceu em... O Raikkonen vai querer isso O Raikkonen quer terminar a Fórmula 1 e ir para casa beber Então esquece É o Montoya e o Alonso Hoje não tem mais outro E provavelmente ele vai querer fazer isso Mas no futuro próximo dá uma tranquilizada Eu já disse que o Alonso só vai conseguir vencer essa prova Quando ele disputar uma temporada Ele começar a temporada do início E pegando as manhas do carro Pegando as manhas das estratégias Das bandeiras amarelas Aí ele vai chegar em ponto de bala Por que que eu digo isso? Porque Jack Harvey terminar em nono Com o carro da Meyer Schenck Que está estreando Numa temporada completa O Pato Não, mas o Pato já andou bem pra caramba O Pato é um baita piloto Ele deu um azar Ele deu um azar ano passado De ter tentado classificação com a Carlin Carlin foi um vexano ano passado Esse ano foi com um carro só Não, o Pato mandou muito bem com a McLaren Sim Tirar o que deu com aquele motor Seposento da Chevrolet Não, mas pra mim o destaque da corrida Foi o Santino Ferruti Com o carro da Dale Coney E nem a Dale Coney A Dale Coney E com o motor Chevrolet Não, é porque a Dale Coney tem Se bem que a Dale Coney Corre com um monte de parceria, né? É, a Dale Coney Um dos carros é o patrocínio da Varser Sullivan Apoio, né? Da Varser Sullivan E o outro carro é do Tingo Aliás, o outro carro Que felizmente viu o seu piloto sair andando Porque deu muito medo Se bem que o Palu teve que ir pro hospital, né? Não, não deu nada, né? Felizmente Mas foi pro hospital Não foi nem do centro médico do circuito Ele foi pro hospital Não, o Piguo também Cara, mas ele tem que ir mais ter Pior lugar pra bater Gente, mas o Piguo foi o último, hein? É, o do Piguo Sim, mas o do Palu Assustou também Porque ele escapou de traseira E ele demorou pra sair do carro Sabe aquelas batidas que você não dá nada E de repente você vê Putz, o cara se ferrou Tipo o Dale Earnhardt É porque aí que tá, né? 300 e tralá lá, né, amiguinho? Mesmo de traseira Você toma aquele baque das costas Você apaga Não, é justamente por isso Daquele... Control-Alt-Del É pior ainda Foi muito tenso O do Palu Eu fiquei com receio O do Piguo, com certeza O do Piguo foi O milagre ele sair sem um arranhão Praticamente Não O Piguo O Piguo O Piguo Eu vou colocar ele aí atrás O Piguo O Piguo batendo no pior lugar possível Na quininha do muro Na quina do muro Porra, ali é... E pior E pior, né? A desaceleração ali Foi muito grande Cara, quando eu vi a panca onde foi Eu lembrei do Mark Dismore em 91 É, foi igualzinho A do Dismore Foi igualzinho Só que o Dismore Não tinha o... Aquele Taper Barrier, né? Que tem o... Sim, é Dá até um arrepio na espinha Lembrar daquele acidente do Dismore Foi... Foi tensíssimo Arremete Oi? Sabe outro também Que acidente foi tenso? O... Do Esquiel O Esquiel jogou pra... Pra esquerda De uma forma Eu falei Ai Ainda bem que tinha... Ainda bem que ali dentro Resolveram pôr soft wall De uns anos pra cá Mas aquele acidente ia ser muito mais grave Se ele acerta O... Se ele não dizia dois segundos antes Ele ia pegar o... Conor dele no meio Porra Ia ser um negócio Horrível E claro As preocupações de todo mundo Da quantidade de carros Que pegaram fogo Um pouquinho Só um pouquinho Não Mas muito carro O James Davison Pá Como é que ele conseguiu Que ia estourar o freio daquele jeito? Foi pneu Destruiu O... O... O freio E ele deu a suspensão O freio explodiu O freio explodiu Será que tem? É uma coisa que a gente ficou pensando depois, né? Será que foi alguma coisa a ver? Da corrida ser no verãozão? Porque ela sempre disputada na primavera É Exatamente, né? Geralmente nessa época do ano Tá tipo acabando já a temporada Já estamos já no final da temporada Só que esse ano Tá tudo cagado, né? Eric, eu sei que o Carlos vai comentar também Com os destaques dele Da prova Mas eu quero falar uma coisa 14 anos depois Bob Reihau Pode bater no peito e falar Eu ganhei uma corrida na pista Porque até hoje Achincalhavam ele Por causa daquela vitória Do Bud Rice Em 2004 Que a corrida acabou Só com 180 voltas Por causa da chuva Agora ele pode bater no peito Eu tenho uma vitória Ainda foi primeiro e terceiro E a gente que potucava muito O filho dele Porque, né? Porque tava lá Só porque é filho do dono, né? Corridasse Eu cheguei até a achar Que o dia que o seu Sato Iam bater O Gran Reihau Ia vencer Eu falei Ah, o Bob Reihau Infarta Enterra ele aqui Em Tia Nápoles Nossa Ele morre ali Enterra ali na lagoa Do Campinho de Golf Nossa Cara, e uma coisa O David Letterman Tá totalmente diferente, cara Tá maluco Nossa, na hora que eu ouvi Falei, esse mano Esse é o David Letterman Eu lembro ele com o cara limpa Todo Todo Na estica Apresentando o Top Show Falei, cara Ficou malucão Mas sabe quem eu mais gostei De ver naquele pódio, Eric? Kenny Brack Verdade, hein? Kenny Brack Kenny Brack Agora Será que O que você estava fazendo Lá que mora e pergunte? É Deixa eu falar uma coisinha rápida Será que a dona Chevrolet Que tomou um cacete Que tomou uma empurrada de cepo Sem vaseline Com limalha de ferro Misturada com grão de mostarda E pó de mico É uma coisa Entendeu? Até o Até o O cobre virar Um 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 girassol Será que agora Eles aprenderam A dar valor Pro James Hinchcliffe Que fez uma corridaça E chegou em sétimo Se talvez ele estivesse Disputando a temporada Toda Ele poderia até Lutar pela vitória Porque o que a McLaren Que a A Arrow Principalmente A patrocinadora A Arrow Fez com ele Foi de uma Pilantragem Tremenda Cara Foi pior do que Enxotar cachorro O que fizeram com o Hinch Esse devia Comprar uns Raggedan Levar lá na cara Do 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 pessoal da Arrow Fala Ó Soi Bertinho Aí Pra vocês Lembrei do 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 Sorvete No Garage Deixa Ô Eric Oi Fala A tua Trolagem Você até Agora Não trollou Por uma Situação Clássica Dessa Prova É verdade É verdade Porque Eu escutei Eu não estou Sacanagem Eu escutei Pessoas Falando Depois Do Do Poliday Ninguém usou O termo Poliday Não sei Porquê Mas Enfim Ai Festinari Não Festinari É o meu Zorro É Poliday Fala Direito Isso aqui Não é Cada Tua Mãe Não Socorro É só Lá No Poliday Que Viu O Neto Do Aldo Vermelho Né O Neto Do Aldo Vermelho Fazendo Fazendo Lá O Melhor Tempo Eu Vou Até Ver Aqui Eu Quero Eu Quero Produção Quero O Achei Aqui O Neto Do Aldo Vermelho Fez 231.068 Né E o Rapaz Lá Da Terra De Jacapalade O Scott Dixon Fez 231.051 Pra quem Tá Pra quem 320 anos Não conhece O sistema De Classificação Da Indy Da Indy 500 Não é Uma volta Lançada É uma média De 4 Voltas Lançadas Somadas É É Todo Extint De 4 Voltas Entendeu Então E só um detalhe Um chefe Passou Professionário Mas ok Aí o Pessoa Começou Não Agora Vai Agora O Agora Quebra Zica Da Família Né Pra quem Não Sabe Eu Perdi a Conta Já A zica A zica Da família Andretti Indianápolis É pior Do que O Benfica Com Bela Gutmann É Procurem Queridos Ouvintes Que aqui Não é Programa De futebol Não vou Explicar Por isso Não Pois é Mas tipo Tanto que Assim Então Então Mas acabou Que não Deu Nada Nem no Top 10 Ele ficou E o O Marco Ficou na Posição Acho que Ficou em 13 13º Décimo Terceiro Ficou na Décima Terceira Posição Lá Pra trás E Continua Sendo O E Continua O Aldo Vermelho Sendo O único Agora Posso Colocar Um Cutucão Antes De um Cutucão Deixa eu Falar um Negócio Primeiro O Eric Outro destaque Positivo J.R. Ildebrand Na Dreian Hembold Que de novo Correu essa Corrida Sem suporte De outra Equipe Nenhum Correram Com a Cara Coragem Ele chegou Em 16º Sem tomar Volta Dos líderes Largando De 32 Largando Em 32º Foi Desculpa Muita Sacanagem O que Fizeram Com ele Por causa Da derrota De 2011 Cara Você Você Vê Que Quando você Tem que dar Destaque Para o John Handel Ele 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 Merecia Mais Uma Chance Na Boa Mas Posso Colocar Um Cutucão Um Asterisco Na Vitória Do Takumasato Olha eu Ter punido O Sato Também Por isso que o Rossi saiu igual um desesperado um louco tentando vitória passando Três pilotos por fora fazendo uma maluquice atrás da outra até bater Pois é Enquanto isso a gente não falou nada do Fernandinho né Aí ele foi para a corrida Eu tenho a impressão Antes da lenda o 66 estava lá né Terminou em P21 Mas Reza Reza a boca pequena que quem botou o capacete e correu foi o Pedro Della Rosa É tanto de bosta Ai eu vou correndo Eu nem vi Eu nem vi Fernando Alonso Eu estava olhando ali Cadê eu Estou procurando Para você ter uma ideia Eu não sabia qual era o número dele Eu não sabia Nada Eu estava tipo assim Eu vi Eu parei Ih o Alonso está correndo Cadê ele E não aparecia Porque assim O GC do Da classificação Aparecia fixo O Top 15 E aí aparecia aquelas últimas 5 linhas De 16 ao 20 Piscando Alternando até chegar na posição 33 Ai cadê o Alonso Cadê o Alonso que eu vou mostrar Tá lá na 20ª bagageira Ah Não 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 Vamos lá Deixa eu só Vamos encerrar aqui Enquanto isso H3 Lio e Tony também Milagre que eles fizeram É algo Sim Na minha opinião Na minha opinião A despedida de Hélio Castro Neves da PESC Existem fontes extra oficiais Mas o buchiche é muito forte De que ele vai ser piloto em tempo integral Da Carpenter A Carpenter está querendo ele Seria o salto de qualidade que a equipe precisa Porque vamos combinar É de Carpenter Não dá Não fez nada nessa prova Ainda deu uma espetada no No muro e ficou pelo caminho É um Zé Bostola mesmo Aliás as espetadas no muro tivemos bastante né Marcus Ericsson Dalton Keret Odivereski O Cornell Daily né O Alex Palu O Alexander Rossi E o Spencer Pigou E sem contar o Pagenon Que deu na traseira Do Hunter Ray eu acho Quebrou o bico Ficou duas voltas atrás Outro apagadíssimo também Hunter Ray? Hum? Hunter Ray também? Não Hunter Ray completou em décimo Ah sim Vamos lá Deixa eu Deixa eu fechar aqui Pelo menos A parte principal Que depois vão ter que botar as vinhetas As vinhetas De As vinhetas complementares Porque teve Aqui na Pro 2000 né Eric Tá rolando aí? Não sei Enfim Eu não tô ouvindo a vinheta Mas vamos lá A vinheta acabou Vamos botar a vinheta dos monopostos Eric Peraí Calma 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 Classificação do campeonato Dixon 335 No lugar de 251 Parece Rodrigo Parece Que aqui já não temos mais um campeonato Não No campeonato O Dixon só perde se quiser Exatamente Ele vai pro Pra qual título já Ele vai pro sexto Ele é pentacampeão Vai pro Exa né Ele vai pro Exa e o Brasil não Pelo amor de Deus Vamos falar Vamos falar isso Só pra passar direitinho a informação Ele tem 5 2003 2008 2013 2015 E 2018 Exatamente E aí Você vai fechando aqui o top 3 aqui O Pato O Pato Oad com 218 Não cara Tem Cara Do Pato pra baixo Tá todo mundo muito junto O Reihau 214 4 pontos abaixo Até o Pagenon Tá nessa briga Assim que é legal A briga tá boa Mas Posso falar uma coisa Sobre o O Dixon Fala tu Eu vou criar a briga Com os mais antigos Mas pra mim O Dixon é o segundo Maior piloto Que nunca andou na Fórmula 1 Depois do Gil né Não Eu acho que o Dixon Já superou por pouquinho O Gil Colocaria o Gil Em terceiro Junto com o Dario Frankite O Dixon em segundo E o Tom Christensen Em primeiro Ah tá O Christensen Não tem comparação Só pra completar aqui O Tony Canaã Tony Canaã Aparece na 23ª posição Com 73 pontos O Hélio Cacho Neves Aparece na décima Não na décima Não Na 27ª posição Com 38 pontos Décimo primeiro Deu pra Deu pra curtir um bocado Assim Esperava mais Mas A gente esperava mais A Penske Em geral Mas a Penske Você ferrou com o Motor Chevrolet Pelo amor de Deus Vamos lá Próxima etapa É uma Pia lascada Deixa eu ver aqui Próxima etapa É Já na Já na Agora na próxima semana Já dia 29 e 30 Com a rodada dupla De De Gateway É isso Gateway Isso aí Exato Fechamos Fechamos então Então vamos lá Então produção Solta a vinheta aí Da De monopostos Porque Que a Índia Teve suas preliminares A gente tem que soltar Isso aqui também Monopostos É que são as categorias De acesso A Índia A Pro 200 E a USF 2000 A Pro 200 Começa com Pro 2000 É Pro 2000 É 2000 Não Estou falando Porque a Pro 2000 Eu falei Pro 200 É falou 200 Eu também falava muito 200 É Eric Esquenta nada Parabéns Então já que você falou Me corrigiu Já sapeca aí Que é sua Vamos lá A Pro 2000 E a USF 2000 Elas correm No Lucas Oil Raceway Que é um circuito Oval Que tem perto De Indianápolis É Eu achei que eles Corriam em Indianápolis Mas não Eles não correm O que eu acho Uma sacanagem Mas tudo bem Houve um tempo Que a IndyLax Corriam em Indianápolis A IndyLax Sim A IndyLax Tem as 100 milhas Indianápolis Como não está tendo IndyLax Esse ano E acho que nunca mais vai ter Mas Pois a gente decide isso Vitória de Cody Swanson Na prova Com o Hunter McArea Em segundo E Manuel Sulaiman Na terceira posição Classificação do campeonato Devin DeFrantesco 136 pontos Stingray Hobb 129 Daniel Frost 127 A próxima rodada Também é em Gateway 28 e 29 de agosto Eric Vamos lá então O Carlos Teve o SF2000 Também lá no Lá no Lucas Oil Sim Sim Cara Mas eu acho que Deveia ser Na pista principal Que Lucas Oil Olha Eu lembro que Teve uma prova Da Da Truck E a pista Tava Mal cuidada Para um detel Olha Olha Pelo que está No No Google Ainda está Está Destrigindo Nada muda E no Lucas Oil Pela USF2000 Nada muda Seis provas Seis vitórias De Christian Rasmussen Cara Eu só vou Eu só vou Falar aqui Do 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 Segundo e Terceiro Porque o vencedor Acabei de falar Riz Gold Chegou em Segundo Jack William Miller Em Terceiro Dudu Barrichello Em Décimo Kiko Porto Em Décimo Quarto Classificação 211 Para Christian Rasmussen Michael Dorlando Com 126 Ponto Já acabou Já quase Riz Gold Com 124 Dudu Barrichello Em Quarto Com 107 Kiko Porto Em Décimo Sexto Com 37 Próxima etapa No fim de semana Sem ser este O próximo Na pista Na pista Mista Mista de Indianápolis 3 4 De setembro Eric Uma coisinha De tudo que você imagina Numa pista Pole Volta mais rápida Mais voltas na liderança E vitória Você sabe O que o Rasmussen Não tem Ele não tem Uma pole E ele não tem Uma volta rápida O resto de todas As corridas Ele tem O cara Tá mandando Na categoria É louco É louco Fechamos o monoposto Então né Uhum Então vamos lá Então É É Então o que acontece Não Não tem intervalo Não gente Calma Calma que não acabou O bloco Tem Mais assunto Pra falar também Só que é outra trilha Produção Médio Espetagone aí Que é nóis Pois é né Teve né Teve corrida de De Enduras Teve o O O O WeatherTech Lá em Virgínia Né Rodrigo Sim WeatherTech Sports Car Na pista de Virgínia Só pros GTs Mas nem por isso A prova foi menos Empolgante Pelo contrário Foi uma corridaça Com vitória Da Corvette Jordan Taylor E Antônio Garcia Venceram mais uma No campeonato Segundo lugar Espetacular Pra BMW Bruno Spengler E Cornel de Felipe E na terceira posição A poste com Nick Tendi E Frederic Makovic Na GTD Vitória espetacular De De Bill Oberlin E Rob Foley A classificação Do campeonato Né Na GT Le Mans Tem Ainda O Jordan Taylor E o Antônio Garcia Mais líderes ainda Mas De pertinho Tá lá Eri Bamber E Lohan Vantor Dissância de 10 pontos Entre eles 130 a 120 Em terceiro O outro carro Da Corvette Oliver Gavin E Tommy Milner Com 117 pontos Mas o povo Tá bem perto O campeonato Tá longe De ser decidido Eric Na GTD O líder É o Jack Hawksworth Ele sozinho Com 87 pontos Na segunda posição Frank Monte Calvo E Thousand Bell Sim, queridos ouvintes Aquele 86 pontos Próxima prova Road Atlanta Mas não é A Petit Le Mans Ainda É uma prova De 6 horas Substituta De Watkins Glen Que não tem esse ano Então São as 6 horas De Road Atlanta Prova que só vai ter Esse ano Que acontece nos dias 5 e 6 de setembro Eric Ô Rodrigo Oi Só uma coisa também Bill Oberlin Nessa prova Conquistou a 60ª vitória Na Da Insa Barra WeatherTech Barra Rolex Grandam É o recordista De vitórias Em categoria Espetacular, né Cara Pilotos assim A gente tem que bater Ah, não deu certo Em uma categoria Problema dele Ele deu certo Em outras É espetacular Né Esse time está feliz De morar nas categorias Principais Com certeza Por isso que eu aplaudo Se o Sérgio Sete Câmara Conseguir a vaga Na Fórmula E Diz ele que vai tentar Uma vaga pro ano que vem Eu aplaudo Se ele conseguir isso Sim Ih, manda a Fórmula 1 Pujar Que o pata Vamos lá então Fechou o DTM DTM não Ih Fechou o WeatherTech WeatherTech já era WeatherTech fechou Fechou Falou que a próxima etapa É no As 6 horas de RodeAtlanta Sim, RodeAtlanta Não é a pete alemã ainda É a substituta de Watts Glen Tudo certinho Com o mando figurino E outra A pista de Virginia É maravilhosa Tá É meio acabadinha Mas é maravilhoso Aquele traçado Essa apertadinha Essa apertadinha É sempre bom Vamos lá então Essa eu merece Nossa, que peda bosta Meu Deus A gente pula Dos dela pra Lá pro outro lado Do mundo Lá na Lá no Japão Com o Super GT Em Suzuka Né, Carlos? Sim Nessa pistinha Show de bola Também Nessa pistinha Top Na corrida Número 1 Quer dizer Corrida número 1 Foi só uma corrida Amiguinho Caramba Na GT500 Vitória de Tsujio Matsuda E Rony Quintarelli Seguida de Naoki Yamamoto E Sadasuke Makino Em P3 A dupla Yuhi Sekiguchi E Sasha Fenestras Já na GT300 Katsuyuki Hiranaka E Hironobu Yasuda Vencendo E nosso Grandioso JP Oribeira Em P9 Junto com seu Companheiro Kioto Fujinami Classificação Yuhi Sekiguchi E Sasha Fenestras Liderando Com 41 pontos Rio Hirakawa E Niki Kess De Konkin 33 Naoki Yamamoto E Tadasuke Makino Com 26 pontos Já na GT300 Katsuyuki Hiranaki Hironobu Yasuda Com 35 E em sexto A dupla Fujinami E Uribeira Com 36 Próxima etapa Dia 13 de setembro Em Motegi Erick Valeu Ok João Paulo Tá de volta A Nissan Tá andando bem Mas ele era Pra ter ficado Em P3 Deram um totó Nele Logo que passa Debaixo da ponte Deram um totó Nele E ele acabou Perdendo muito tempo Ele poderia sonhar Até com P3 Mais inacreditável O filho de mulher de boi Que tocou nele Não foi punido Pô A Japoronga Tá doce Estou doce Sensacional Filho de mulher de boi Sensacional Na boa Essa foi ótima Rodrigo Eu quando eu vi Eu falei Vou começar a usar Eu tenho medo de perguntar Onde você ouviu isso Mas enfim Fechamos Super GT Fechamos Fechamos Weather Tech Fechamos Endurance Fechamos o segundo bloco Então né Uhum Então vamos ali Vamos ali do Aqui do lado Rapidamente Pegar mais um Mais um barril de água E daqui a pouco A gente volta Com mais um bloco Do Bandeirada